Estamos apresentando Cinema em Casa Voltamos a apresentar Cinema em Casa Precisa ir ao banheiro? Porque se quiser é no final do corredor Agora, eu só tenho um, então vamos ver o que vamos fazer, tá? Ah, eu não quero que deixe a pasta de dente na pia, porque é muito nojento Eu vou tentar não fazer a mesma coisa A outra coisa que eu gostaria muito que você fizesse é levantar o assento da privada Porque, bom, porque é educado, né? Ah, eu dei um desconto para os Mets numas canecas e eles me deram uma bola de beisebol Mas a Minel autografou minha bola de beisebol Por que autografaria uma bola de beisebol? Os empregados do Hotel Saara enfrentaram os do Hilton Minha mãe me levou E o senhor Antoine pediu para Lays Aminelli autografar a bola Diz, para meu astro favorito da Lays Aminelli Humperdinck acertou o Home 1 naquele jogo Nunca ouvi falar de nenhum Humperdinck Ele é legal Ele me pegou uma vez Ele é forte Está com fome? Não Bom, tem de comer alguma coisa Vem aqui, tem alguns congelados De que? De peixe De peixe? Ah, não Gosta de peixe, não é? É bom para memória Gostamos de nachos Nós gostamos de nachos Bom, nós não temos nachos Nós temos é peixe Eu tenho peixe com couve-flor e bolinhos É o que nós temos Aqui estão os pratos E aqui estão os pratos Tchau